Clavirro pro final da furor-cabeçada. Deixa eu com o Kaligyuri. Tá lá. Goal of the United States. Doley. Ou Dooley. Sei lá. Começou bem. Começou quente aqui. Cruzou. Cabeçada perfeita. Estados Unidos classificado para a próxima fase. Clavirro com a bola. Já sai com o Ramos. Doley. Abriu na ponta. Olha o Vinalda. Cortou pro lado errado, mas mesmo assim fez. Queria que ele tivesse cortado pro outro lado. Mas deu certo. O goleirão se atrapalhou ali. O que ele vai fazer? O goleirão saiu do campo, velho. Olha lá. Paga mais do que garantida. Nas oitavas. Jogando em casa. O goleirão, caralho. O goleirão da Suíça, filho. Viajando. Valderrama vira bem o João Cortes. Vai dar aquela acelerada Rincon. Arprila. Que lindo o lance. Tá lá. Vai Valência. Se consagra. Valência pra Colômbia. Valderrama vai lá. Valência. Que isso. As prelas de um lindo... Belo gol colombiano fazendo 1x0 contra a Romênia. Colômbia que é a primeira... A primeira colocação no grupo. que isso filho essa voadeira aí achando que é Hebraimovic endorça orteço a torcida canta rincon mandou na área com o Asprila e tá lá 2x0 para a Colômbia quem poderia esperar por isso eu não linda testada do Asprila foi no meio do gol tem que fazer o goleirão Mihaly Hidase sumi 3x0 tá lá nem foi de que fez o gol foi? Valderrama ainda tá sentindo a pressão peraí deu aquela aquela coçada no nariz eu queria ter cruzado nesse carinha que foi mesmo mas o jogo selecionou o Raja a sorte que mesmo apertando o quadrado no jogador errado ele tá viciando o E3 já faz aquela ligação com o Raja a Romênia a Romênia Valente não desiste DUMITRESCO caralho viado eu sinceramente não achei que eu fosse conseguir empatar o jogo e o Raja me acha um DUMITRESCO lá no segundo pau filho sozinho caralho o Ortiz dormiu muito cara eu acho que era o Ortiz que tava marcando ele Leonardo cruzou bonito o Viola vai pra o Luzerge agora ele conseguiu ele conseguiu dessa vez é do Brasil Paulo Paulo Sérgio dominou e chutou o gol chorado e lá vem mais vai Viola vai Viola vai Viola Arte imitando a vida 2 a 0 que bola do Romário é bonito caprinha a incompetência o bosta cara caralho ainda bem que já tá acabando ih mané antes do meio de campo que lindo menino o Larsson a regra é clara filha antes do meio de campo não tem impedimento 1 a 0 pra Suécia e lá vai de novo de novo tá lá filha não passei não passei não 10 a 0 para sua cama chama pra dançar chama pra dançar se houvesse se houvesse deixado no banco isto é meu atacante trombador filho mole aí sim ou da Alemanha a nossa jogadinha é manjada né avião moreno puta puta que par caralho primeiro eu ia falar do chute do cara né me pegou de primeiro uma bomba goleirão espalmou quercete filho não bota a mãozinha na bola os bizarretos é que você dá um escanteio pra eles de graça deu gol contra do guardiola não foi? olha isso esse gol pode não bota a culpa toda dos bizarretos olha a Coreia do Sul querendo complicar tudo olha a Coreia do Sul querendo complicar tudo isso vai dar um bololô isso vai dar um bololô não só nesse grupo aqui eu não sei se a Coreia tá indo a 3 a 6 a 4 pontos eu não lembro a Alemanha a Alemanha tá com 5 a Espanha já tinha 4 caralho cara isso vai foder alguém que vai passar em 3 terceiro carneja na raça vai Bello filho da puta bicho de matéu é feio hein Bello puta que pariu porra aí sim passa lento ninguém acompanhou Bello finalizou no meio do gol em cima do goleirão mas não deu não deu grande bello eu não queria que ele chutasse de primeira eu apertei o quadrado x pra ele dar um corte e como ele guardou tá perdoado que isso filho se além de cortar pro lado errado foi uma merda ih rapaz agora o saravaco ele é maluco maluco nada gols do golden boys é de mil triados o golden boy melhor jogador do mundo ah de que baldo de água fria o mesmo jogo do brasil contra a russa acho que com isso o bulgaro em primeiro e o nigero em segundo né oh a costa curta tira o barragem pegou de canhotinha caralho é a cara do policial do seu guau do seu guau porra jogadaça do barragem tocou no massaro massaro só ajeitou chapa filho cantinho o goleiro nem vira onde vem essa bola 1x0 pra itália vai massaro porra e sem assistência e sem o gol muita comemoração no gol italiano o bolero se atrapalhou todo e o massaro não tem nada a ver com isso você pode passar já rai lindo lance tá lá bos... bos... caraca o vizinho tá muito louco mané gritando não sei qual o jogo que tá tendo hoje mas o cara tá muito doido será que é do Vasco? 1x0 pra Holanda boião vai 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 mais um gol mais um gol com a Holanda de novo meu Deus puta que pera e de novo com a Holanda destruindo muito bem o VanVol sem Bosman olha o Berkamp aí ele é matador aí ele guarda é a Holanda tá passeando na copo é a Holanda tá passeando na copa novo e o mora o ase o ase 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 Legenda por Sônia Ruberti